Bom, então vamos lá pra fazenda. Vamos lá? Vamos lá, Luiz? Ultimamente nem mesmo a minha cachorrinha que tá me obedecendo, imagina então um cavalo. Não vai me obedecer de jeito nenhum. Mas o Xande garantiu pra gente que com jeitinho, com paciência e com bastante amor, dá sim pra encantar os animais. É uma matéria linda. Vem pra cá, vamos ver. Pode rodar. Nós estamos em uma fazenda aqui de Penápolis para mostrar uma profissão que só quem é apaixonado por animais consegue exercê-la com êxito. Eu estou falando do domador de cavalos. Olha, o Xande já está nessa profissão há 30 anos, que pode ser chamada também de encantador de cavalos, porque cria um laço muito forte, uma amizade muito forte. Fala um pouquinho sobre isso, Xande. Na verdade isso é muito mágico, né? É um trabalho que a gente inicia com um bicho que é grande, porém tem uma sensibilidade muito grande também, né? A gente começa a iniciação com ele mamando ainda, na verdade, porque são animais muito bem tratados, que tem uma participação de veterinários, de ferradores, que faz a parte veterinária, a parte de vacinações, de vermifugações, né? Me fala um pouquinho de como que surgiu essa profissão na sua vida, como que você começou, você sempre gostou de animais? Eu falo que eu desmamei, falando de desmame de potros, eu desmamei aos 6 anos de idade, que antigamente era pré-primário, né? Hoje é jardim 1, jardim 2, né? E eu desmamei nas primeiras férias do pré-primário, fui para a fazenda de um tio, e eu acho que a gente nasce com isso, né? Me encantei com isso, que é uma fazenda muito grande, onde criava-se gado leiteiro, gado de corte e agricultura. E de lá eu fiquei até os meus 17 anos, vindo para a escola, final de semana para lá, as férias inteiras lá. E assim foi indo, aí eu vi a magia do que é o encantamento de cavalos, porque naquela época era muito diferente, os profissionais que eram de fazenda, existiam muitos profissionais bons, mas não tinha conhecimento como tem hoje desse mundo moderno, mudou muito. Aí entrou essa doma racional que veio para brilhantar e graças a Deus para eles melhorar muito. E hoje a gente está aqui do lado de quem? Some One Special, alguém especial. É uma potrinha de dois anos, que vai ser iniciada a doma agora, né? Que a gente começa com dois anos de idade, é uma potra quarto de milha, de linhagem de trabalho. O que é linhagem de trabalho? O quarto de milha classifica-se em linhagem de trabalho, linhagem de corrida e linhagem de conformação. Olha, nós vamos entrar agora num espaço onde são guardados equipamentos, acessórios usados nos cavalos. E o Xande vai explicar um pouquinho melhor isso para a gente. Como é que chama esse espaço aqui de Xande? Bom, aqui é um quartinho de celas, né? Onde eu tenho as minhas embocaduras, onde tem muita gente que pergunta, mas por que tanta embocadura, né? Porque, na verdade, cada cavalo é um cavalo. Então, nós precisamos, às vezes, ter um cavalo que não gosta de um tipo de embocadura, você tem uma outra para substituir. E começa-se com uma ferramenta, que seria aquela primeira, que é um side pull, que não vai nada na boca, vai só no focinho. Por quê? A gente começa inicialmente no redondel, trabalhando no cabresto, indicando, fazendo os exercícios do corpo inteiro dele, pelo focinho. Nada de ferro na boca ainda. Tudo que é agressivo dá errado. Portanto, voltamos na base. Se a base foi muito bem feita, você indicar, mostrar para o teu potro o que é um círculo, o que é recuar, o que é cruzar os anteriores, o que é ladear, trabalhar o posterior, que é a garupa, ele já tem uma noção que, na hora que você colocar uma ferramenta na boca, ele já sabe se direcionar. O que a gente precisa é de transformar. O cavalo, por exemplo, tem um peso, 60% do peso dele é na frente, da paleta para frente. E a gente precisa transferir esse peso pelo menos 50 a 50. Como fazer isso? Fazer ele transferir esse peso para o posterior. A nuca começa pela nuca. Se o cavalo for muito alto, a cabeça estiver muito alta, ele não conseguir mover a paleta, mover a costela, mover a garupa, você não consegue ter o controle. Aí tem vários modelos de selas, né? Tem selas de tambor, selas de laço, que é o pito, que a gente chama isso daqui para enrolar o laço, é mais alto. Sela de rédeas, por exemplo, que o assento é um pouco mais para trás, na hora que você esbarrar o cavalo, o cavalo tem que pôr o posterior no chão. Então são modelos desenvolvidos para cada categoria. Muito bom, né? Vamos ver então, trabalhando agora? Se eu estou rodando esse bicho para a minha esquerda, a orelha da esquerda tem que estar voltada para mim. Primeiro sinal que o bicho dá. O segundo sinal é abaixar a cabeça, abaixa o pescoço. E o terceiro sinal é salivar. Descontrai o músculo da mandíbula e naturalmente... Descontrai o resto. Eu simplesmente vou recuando, recuando, recuando. Ela está olhando para fora, não tem problema. E eu vou recuando. A hora que ela me vê, que ela diminuir, eu volto lá para o centro. Já diminuiu. Pronto. Se eu chacoalhar o cabo do cabresto, eu preciso que ele recue. E se eu parar, ele tem que parar. Ele está com a intenção para fora de novo. Ele andou por conta dele. Ei! Para trás, para trás, para trás e para. Se eu indicar para onde eu quero, ele tem que ir. Se eu olhar para o lado da garupa dele, ele tem que vir para mim. A gente estava falando aqui no primeiro bloco, até parece história de filme, né? Mas é real. E existe aqui pertinho de nós. Nós vamos botar para a fazenda. Vamos botar lá para Pelápolis, que é onde trabalha o encantador de cavalos. Pode rodar! Entrei aqui no Redondel, porque o Xande vai me ensinar alguns truquezinhos que dá para eu aprender, né? Para trabalhar com o cavalo. O que é importante? Essa região da cabeça, por exemplo, é uma região que a gente deve trabalhar muito. É uma região muito sensível e que, às vezes, as pessoas não dão importância. Para fazer um vermífago, fazer algum medicamento oral, para passar a mão nas orelhas. Tem cavalo que é muito chato. Portanto, nessa fase da doma é muito importante. E aí tem alguns animais que erguem a cabeça, não querem que pegue no focinho, não querem deixar passar a mão. A gente coloca, eu quero que você faça isso para a gente. Coloque dois dedos aqui e dois dedos aqui. Porque aqui tem dois nervinhos, que a gente consegue fazer uma massagem e ela abaixa a cabeça. Isso. Aperta. Dois assim. Ai, ela já abaixou. Já abaixou. Aí faz um carinho, deixa ela levantar novamente. Aí vai de novo. Fica próximo, hein? Opa, opa. A zona de conforto é aquilo que eu falei. Às vezes a gente tem que ficar próximo. Um metro que você sai dele, ele acha que você já deserdou ele. Falou, agora pode ir embora. Então, sempre próximo. Dois dedos aqui e começa a massagear para ela abaixar a nuca. Coloca pressão, tira pressão. Estou de olho nela, não preciso ficar olhando, olhando, olhando. Eu quero esse tipo de, essa cadência. Aumentou. Vem para cá. Olhando para ela agora, nós sempre longe, 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 longe. Vamos mais rápido. Aí, não olha mais para ela. Voltou no trote. Nunca enfrentar o bicho. Tipo assim, é isso que eu quero de você, você vai ter que fazer isso. Tem que ser humilde para ele também, para ter um resultado. Se começar a bater de frente, vai dar problema. Agora, nós estamos aqui ao lado do Léo, né? Esse cavalo lindo. Fala um pouquinho sobre ele. Ele deu muito trabalho para você já? O Léo, na verdade, ele estava com algumas manias, né? E que o proprietário trouxe para a gente corrigir. Comportamento. Então, quando a gente tem controle do emocional do cavalo, fica tudo mais fácil. E aí, vai fazer 60 dias que ele está comigo. Chegou a mostrar um pouquinho agora, que nós precisamos de qualquer cavalo ter esse equilíbrio mental. Nós não podemos, porque ele é garanhão, ou ele está relinchando, ele não está com as quatro patas no chão, fica sapateando o chão, está tudo errado. Nós precisamos de ter, fazer o bicho ter um controle emocional, mesmo para o benefício dele, além do nosso, o benefício dele mesmo. A Bibi Santos andou a cavalo pela primeira vez na vida. Eu falo que a gente tem que tomar cuidado com essa repórter, porque ela é assim. Todo lugar que ela vai, ela quer participar. Ela quer fazer. Ela também quer andar, também quer fazer e tal. Gosta de participar de tudo. Então, vem para cá. Vamos ver. Uma realização infinita, né? Porque cada cavalo é um cavalo. Cada cavalo tem um tipo de comportamento. E a gente tem que quebrar isso, descobrir coisas. Tem alguns bichos mais difíceis de ser trabalhados. Isso é que vale a pena no cavalo. Xande, me fala um pouquinho desse amor pelos animais. De onde que você acha que vem esse amor todo, que você sente? Eu acho que o amor, a gente nasce com ele. A criação, a educação que a gente tem, soma. E eu tenho certeza que eu nasci, porque eu nunca abandonei um cavalo. Minha vida toda, desde criança, mexendo com isso. Sou muito feliz, muito realizado com isso. E se tornam verdadeiros amigos, né? Moça, isso aqui é de domingo a domingo, não tem hora para ir embora. É uma paixão nacional, né? E você pretende se aposentar dessa profissão? Se Deus quiser. E vai demorar. Vai demorar muito. O cavalo é uma ferramenta maravilhosa. É um bicho tão dócil quanto um cachorro, apesar de ser grande porte. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouco mais de acesso. Mas vá ter acesso com pessoas que saibam mexer, para não criar nenhum tipo de trauma. Vá em alguma escola de equitação, né? Em alguma fazenda que tenha animais bons. Porque para quem não tem contato, às vezes dá uma impressão. Nossa, esse é um perigo. Não é nada perigoso. Eu até gostaria de te convidar para você montar um pouquinho, para você ver que maravilha que é isso. Quem acompanha o Bem na Hora sabe que eu não me dou muito bem com o berrante. Nós já fizemos reportagem com o berranteiro. A edição pode lembrar um pouquinho como que foi essa experiência minha. Já que eu não me dei bem com o berrante, então eu vou experimentar algo novo hoje. O Xande está me passando toda a segurança. Eu vou tentar untar do cavalo. Muito bem, vamos lá. E qual que é a dica que você me dá? É o seguinte, toda vez que a gente monta um bicho, eu, nessa parte de doma racional, não tem lado. Ah, só pode montar de um lado. Não existe isso. É a gente que faz isso. Mas normalmente é montar do lado esquerdo. A gente nunca pode montar e puxar a cela toda a hora que erguei a perna. Normalmente a gente tem que colocar o pé no estribo e fazer força para cima. Para não virar essa cela. Vou fazer uma para você ver, ó. Aqui, vou fazer meu corpo para cima. Aí eu abro a perna e passo. Tem gente que vai montar, põe todo o corpo para cá, o cavalo se desequilibra, a cela vira. Então, vamos tentar? Vamos tentar. E quem que está aqui agora? Aqui agora é um cavalo que veio do Rio de Janeiro, também de apartação. Bem dócil também. Bem dócil, já tem um ano, um ano e pouquinho. Como que é o nome dele? Montado. Ele é filho de Deep Clover Blue. Ele chama Deep Badger. Ah, então eu vou montar no Deep, né? É isso aí. Vamos ver se ele vai me aceitar. Ah, vai, com certeza. Vamos lá, então? Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto